fala galera beleza eu sou o rafael do canal bros sp galera nesse vídeo aqui nós vamos estar domando um mamute é level baixo level 12 mas é só para poder tá pegando madeira também para ajudar nós na construção da nossa base aqui beleza galera eu vou tá mostrando aqui o vídeo e depois eu vou dar uns corte e no final eu volto beleza valeu curte o vídeo aí rapaziada fala galera estamos de volta aqui domando o nosso mamute aqui está quase finalizando já a atualização dele tá me ouvindo aí galera finalizando nosso mamute aqui vai ser um guerreiro aqui para nós poder pegar muita madeira né ajudar não relaxa foi que eu tava tava numa volta ali acabou a ajudar aqui a a tá pegando madeira aqui para tá crescendo a nossa base aqui vamos escrever o nome dele aqui também vai ser bastante bem forte aqui estamos com os parceiros aqui da tribo aqui o o dia né que é o diego e o e o bj que é o eric aqui também então estamos aqui evoluindo a nossa tribo aqui galera ae beleza galera domando o mamute aqui agora vamos escrever o nome dele aqui o nome dele de mene vocês deixaram elas vocês deixaram elas o ai ao mene tá aí galera nosso mamutão subiu aí ó leve 60 aqui tá aí vamos tirar uma foto aqui com ele aqui rapidão é verdade é mas o problema o problema é o problema é assim se você deixar ela não tem no bicho tamado ela vai ser igual o português que joga com a gente tá falando se tem uns caras velho que eles dão uma fiôme e dropa fiôme dentro da tua base para gastar as balas vamo botar a sela nele aqui agora galera galera o mamute levantou aqui já em gastar a bala vamo equipar ele com a sela aqui vamo botar a sela no mamute já tá equipado vamo simbora agora a mamute vamo sem bora agora no mamute vamo pra nossa base aqui agora com o nosso mamutão aqui vamo com a nossa base aqui agora com o nosso mamutão aqui vamo pra nossa devastação aqui já vamo com a devastação aqui já aaa entendi Aí galera, ele pega bastante Bastante madeira mesmo Eu vou fazer o seguinte Bem pesadão mesmo também Vou deixar Vou deixar duas, a gente tem quatro aqui Vou deixar duas desse jeito E duas só em players E vou deixar o escorpião não agressivo Também dentro da base Tomando uma multe aqui, gostou aí Deixa seu like, compartilha Valeu, até a próxima, fui!